A primavera começa neste final de semana. Vamos ver com o CIMEPAR como fica o início da nova estação. A primavera começa oficialmente neste próximo domingo, dia 22, às 9 horas e 44 minutos. E esta nova estação será regida pelo fenômeno climático Laninha, possivelmente mais para a segunda metade da estação. Ou seja, entre fim de novembro e principalmente durante o mês de dezembro. Mas em relação às temperaturas, pelo menos até outubro, é esperado que fique muito próxima do normal ou ligeiramente acima. Em relação às chuvas, também a mesma coisa. Pois é nessa época em que ocorrem mais tempestades aqui no estado do Paraná e pancadas fortes de chuva, acompanhadas de muitos raios. E claro, eventualmente queda de granizo e ocorrência de vendavais são muito típicas da estação.